Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. O Ceará registrou a sexta noite de ataques de ontem para hoje. Teve explosão em ponte e ônibus incendiados. Desde a última quarta-feira, foram 159 ataques e 168 pessoas foram detidas. A Força Nacional está no Estado desde sábado para reforçar a segurança. Inicialmente, foram 300 homens. Nesta segunda-feira, o governo anunciou que outros 200 policiais da Força Nacional seriam enviados para o Estado por causa da continuidade desses ataques. Pelo menos 106 desses agentes já chegaram e estão atuando já nas ruas. Além disso, já foram liberadas vagas no sistema penitenciário para novas prisões. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro postou em uma rede social o seguinte texto. Presidente, governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores e judiciário têm que ser cobrados para que dias melhores aconteçam quanto à segurança pública. Agir em conjunto, sem jogo de empurra, é um grande passo para dar a resposta que os brasileiros pedem. Foi o que disse Jair Bolsonaro. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente na NBR. De Brasília, Luciana Colares, de Holanda. Legenda Adriana Zanotto